Fala massa do Galo, seja bem-vindo ao canal, aqui você vai ficar por dentro das últimas notícias do Galo, bora pro vídeo. A movimentação do mercado da bola não para. E o Galo lidera nesse quesito, com saídas de jogadores, muitos deles importantes na campanha mágica de 2021, mas também chegaram jogadores de qualidade, como Paulinho e Bruno Fuchs, e tem jogadores acertados que vão ser anunciados, no entanto. Tem posições que ainda estão carentes, por exemplo, e a lateral direita, só tem o Mariano. O Galo tentou trazer o lateral direito Gilberto do Benfica de Portugal, mas a negociação não deu certo. E no começo da abertura da janela de transferências tinha interesse no lateral direito Rodinei, mas a pedida do jogador era muito alta e ele acabou indo para o time do Olympiacos. Mas o Galo segue firme na busca por um novo lateral, e agora surge um novo nome no mercado. Trata-se do lateral direito revelado pelo Coritiba e vendido ao clube inglês em 2020, e Ancouto, de 20 anos, está emprestado ao Girona, da Espanha, e teve. Importante passagem pelas categorias Sub-17 e Sub-20 da seleção brasileira. Mas o Manchester City quer integrar o jogador ao time, e certamente será difícil a liberação do jogador. E além disso no Brasil tem o time do Bahia, que faz parte do grupo City que teria prioridade na negociação, conforme apurou a rádio Itatiaia. Mas o Galo segue atento no mercado. Comente o que você acha, dê um like e se inscreva no canal, e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Um excelente final de ano. Até a próxima.